Falo pela dor O quanto me importo, a luz que vem de ti, eu sei Espero que na noite, espaço que encontrar Possa te acolher, dos ventos Aí bom homem, te procuro nas ruas, não consigo ver Confuso no pensamento, infelizmente a dependência acaba com você De repente você se encontra aqui por perto, tudo certo No horizonte das drogas, você depara com um grande deserto Peço que há, abençoe os seus erros e lhe dê um pouco mais de paz Antes que aqui, chace, pare e pense bem, as drogas nunca mais Sei que, ultimamente está tão longe Não se encontra mais, o veneno que consome Pro seu fim, não te deixa bem Não te deixa bem Agora escute bem Repare quem é quem O escuro já causou Lembranças Difícil de entender Tão frágil quando vê As drogas Olhe pras mãos, calejada de seu pai Depois olhe para o rosto abatido de sua mãe Lembra bem, dá fé bem Dos vagões de trem, o lado bom e o lado mal que você sabe bem Tem lugar que não é pra homem Manter distância do vacilo De vez em quando, faz muito bem Quem é quem você só vê depois que a tampa fecha A lei do cão é falha e o resto não interessa Sei que, ultimamente está tão longe Não se encontra mais, o veneno que consome Pro seu fim, não te deixa bem Não te deixa bem Eu sobrevivi Com sangue no nariz E o calibre me livrou Do medo Do crime, menos mal Destaque no jornal Não deu pra perceber O quê? É pelo seu filho É pelo último suspiro É pelos tiros, pelos hinos Sei que você pode tirar o medo do gatilho Pra que fazer Família chorar e enfeite as câmeras De TV por você Só você Eu continuo procurando Cadê? Não consigo ver Velhas palavras que quem segue Será feliz A Bíblia diz Procure sua paz Enquanto o crime e as drogas Te fazem incapaz Não pense que tudo acabou Enquanto você respirar Haverá um lugar pra se recuperar Voltar a ver Que a vida ainda vai te dar muito prazer Vê se assim Espelha em mim Ainda estou aqui E penso em ser feliz Larga as drogas Espelha em mim O filme é triste Só pros seus pais Lembre bem quem quer você Melhor parar Pra não morrer Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto